e você já tentou entrar num bar levando a sua própria bebida acredito que não né que seria no mínimo estranho e como aqui não é um lixo nós também somos um bar não não permitimos que você traga a sua própria bebida mas caso você esqueça né porque vai que acontece nossa equipe tratará de lembrar com todo carinho